Olá, muito bem-vindo a mais um podcast da We Believe, podcast que ajuda você a aumentar o lucro da sua empresa. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou Renata Pontes, CEO da We Believe. E temos aqui alguns convidados, não é? Se apresentem. Olá, eu sou a Adrineia, esposa do Fabiano, mãe do Davi e sócia da Sambrindes. Eu sou o Fabiano, proprietário da Sambrindes, personalizados, esposa da Adrineia, pai do Davi também. Muito bom, gostei muito dessa apresentação. Adorei. Pai do Davi, marido, esposa, ou seja, família na veia, né? É a família empreendedora, onde a família vem primeiro. É isso aí. Muito bom, muito bom. Contem do negócio de vocês, só para todo mundo saber o que é a Sambrindes, né? Sim. A Sambrindes, a gente trabalha desde 2012, 15 de novembro de 2012, para ser exato, no feriado, eu coloquei no ar o site da da empresa. Trabalhamos com brindes personalizados, corporativos, atuamos em âmbito nacional, sendo que principalmente estado de São Paulo. Tá bom. E vocês já começaram juntos a empresa? Conta como é que foi esse início, o início do início, né? E até um pouquinho antes do início, para contar o início. Tá. No início, aliás, antes do início, como o Conrado falou, eu era engenheiro, aliás, eu sou engenheiro, né? Mas não atuo mais. Trabalhava com telefonia celular, trabalhei com... Trabalhei na telecelular, trabalhei na Claro, na Team Celular. E aí a gente se encontrou, né? E a gente começou a morar junto, ali naquele momento, em... 2011. 2011. Isso. E a gente... E logo depois, ela atuava como técnica em odontologia, e ela passou a iniciar o curso de odontologia. O nascimento da Sambrindes, ele iniciou mais ou menos nessa época, que no primeiro ano a gente percebeu que o curso de odontologia tomava muito tempo dela, e ela... E eu enxerguei que precisaria de uma atividade. Uma outra... Uma atividade paralela, que é para ela gerar um... Um caixa, né? Um valorzinho para ela... Tomar o tempo e tomar o dinheiro também, né? E também dinheiro. Porque os de odontologia é um custo meio caro. Que é muito caro, né? A gente tinha um gasto semestral de quase 5 mil só de... De lista de materiais, né? Sim. Então, eu comecei a pesquisar várias... Várias opções, e na época eu via a possibilidade de fazer chinelo para casamento. É. Então, olha só que interessante, que bacana. Quer dizer, vocês começaram um negócio para, na realidade, ajudar nos custos do seu curso. Nos custos do meu curso. Porque eu trabalhava em clínica, né? Como CLT, e só que eu não estava conseguindo conciliar trabalho, o trabalho e a faculdade. Porque é muito tempo, tomou muito tempo, era estudar, era tudo. E eu não estava conseguindo conciliar. Entendi, porque você pegava o que você ganhava no trabalho para pagar os custos da faculdade. É, para pagar. Sim. E aí, onde ele teve essa ideia de montar um negócio, onde a gente deu o nome de início de sundálias, que era fazer chinelos para eventos. Que era sangue, sol, né? Sangue e sol. É, sangue e sol. Genial, legal. E a gente fazia isso. E o que eu fazia? Para conseguir pagar os custos da faculdade, conseguir estudar também, né? E foi assim que tudo começou, em um apartamento de 53 metros, que a gente esqueceu de falar. Exatamente. A gente não tinha apartamento. Eu já morreu num apartamento desse. Eu sei como é que é. Era empresa. E aí, no caso, a gente morava em Santo André. Ela estudava em São Paulo, na Unenove de São Paulo, na Vergueiro, na Rua Vergueiro. E aí, como começou a comprar? A gente comprava material em sumos no Brás. Então, às vezes, ela voltava da faculdade, passava no Brás, trazia, a gente fechava pedidos e, às vezes, era uma quantidade bem grande. A gente tem até hoje um carrinho. Um carrinho de feira. É, às vezes, eu colocava 400 pares de chinelo. Nossa, a primeira venda foi 400 pares de chinelo para um aniversário. E a gente comemorava 400 pares de chinelo. Nossa, não são 20 chinelos. Que eu fazia o chinelo personalizado também, sabe? Para vender unitário. E aí, virava a noite fazendo chinelo. É. E aí, eu ia para o Brás, depois da faculdade, pegava meu carrinho de feira e colocava os chinelos e ia para casa personalizar, colocar correia, embalar e mandar para o cliente. E foi tudo assim. Começou tudo assim. E esse homem aí é louco, viu? Ele segue você desde o início, ele põe em prática tudo que você ensina e faz acontecer. Eu fico até emocionada. Vocês dois precisaram acontecer. É. E você, não dá para falar dessa brinde sem falar do Conradador, que você transformou, simplesmente. A nossa história, você está desde o início e a gente vai continuar aí. Para você ter ideia, eu até esqueci. Eu comecei a estudar o que você ensina com Ninja PPC. Ninja PPC. É. Meu Deus. Um curso de Google Ads que eu lancei em 2000 e bolinha. Eu não sei nem a data. Esse eu nunca tinha ouvido falar. Interessante. Nossa, mas há muito tempo. E era planilhado, né? Eu fazia aquela planilha para ficar atualizando no AdWords Editor, né? Eu fiz durante muitos anos a campanha. Eu mesmo fiz até pouco tempo atrás e eu fui fazer. Eu acho que o primeiro curso online de Google foi o que lancei. Eu acredito que isso é tipo de 2010, 2011, sei lá, 2009. Faz muito tempo isso. Aí uma da hora eu abri no YouTube. Tá lá. Tá lá no YouTube lá. Sim. Eu magro de óculos assim. É isso mesmo. Nossa, era muito... Deixa eu te falar como que eu gravei aquele curso. Eu também morava nesse apartamento de 50... O meu era de 55, metros quadrados. A maior. Pouquinho. Pouquinho maior. 55 metros quadrados. Obviamente que não tinha ar-condicionado, lógico, né? Sim. Tipo, o curso é luxo, né? E eu morava no centro da cidade. Um calor docão naquele apartamento. Muito barulho, porque ficava em frente a um ponto de ônibus e um boteco. Mas aquele boteco pé sujo. Nossa. De bêbado gritando, colocando música. É, assim, eu morava ali em frente, bem em frente. Então não dava pra gravar o curso de dia, porque era muito barulho. Era o ponto de ônibus e os bêbados lá gritando. E de noite também não dava, porque os bêbados iam pra lá. O bar fechava, sei lá, uma da manhã, nem lembro. Eu sei que quando o bar fechava e os ônibus paravam de circular, eu acordava, eu botava o despertador, tipo, duas e meia da manhã e falava, agora tá silêncio. Só que ainda passava carro e tudo, ainda tinha uns bêbados perdidos lá. E aí o que eu fazia? Falei, cara, eu tenho que abafar o som, então o que eu fazia? Eu ouvi, eu li em algum lugar, sei lá, que se você colocasse o cobertor, o edredom, cobrisse com o edredom, aquilo virava um estúdio. Porque o edredom, como ele é grosso, ele abafava o som de fora. Olha. Então o que eu fazia? Ficava dentro do edredom. Exatamente. Eu colocava os slides todos ali no notebook, aí eu ia gravando o áudio, que não aparecia, né? Porque não dava, né? Eu ia aparecer com o edredom, né? Tinha coma, fantasma, né? E daí eu botava o áudio, gravava só o áudio, ia passando os slides, ia gravando o áudio, depois eu sincronizava. Embaixo do edredom. Que loucura. Só lembra que eu falei que era um calor do cão? Lembra do calor que eu falei no início? Ficou até mais magra. Nossa. A cama ficava com... Eu ficava em cima da cama, né? Pra ali abafar o som aqui no colchão também. Eu ficava completamente suado e a cama ficava completamente encharcada de suor. E aí eu gravava, eu tinha uma cama que era uma cama de casal menor, né? Cama de casal, aquela menorzinha. E aí eu gravava de um lado e dormia do outro lado. Eu saía, eu emagrecia, eu devia emagrecer tipo um quilo por aula. Perdia o líquido pra caramba. Nossa, a cama ficava lotada. Você fazia assim no colchão, você apalpava o colchão, era água, cara. Eu suava muito, 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 muito. E gravava, o curso foi gravado desse jeito. Aquele que você assistiu, foi assim que eu gravei. A gente tava junto. É que você tava dos 53, eu tava dos 55, tava todo mundo junto ali. Tamo junto. E o mais legal é que esse curso que você fez, como eu comecei a entender como fazer os anúncios no AdWords e ver... No Google, né? Sem no Google Ads. É, no Google Ads. E a ferramenta de palavras-chave, ali já aparecia várias coisas do campo semântico. Diz que a gente tava inicialmente chinelos personalizados e sandálias. Então, peraí. Então, nessa época, vocês montaram a empresa, que era dentro do apartamento de vocês. Sim. E, mas me conta esse iniciozinho, porque 400 pares já é um pouquinho depois, no início ali. No início, o início mesmo, ela começou a fazer chinelos. Tem até o YouTube, eu gravava ela usando chinelo. Tem até hoje o vídeo. Depois a gente pode até mandar o link dela usando, que era aqueles artesanais mesmo, com pedrinha, aquela... A ideia inicial era isso, né? Só que aí os clientes vão trazendo as demandas. E aí que foi surgindo a demanda de chinelo estampado com logo e outras... Quanto que a empresa faturou no primeiro mês? Oitocentos e poucos reais. No primeiro mês, amor, eu acho que esse valor aí foi com chinelos de 400 pares. Foi menos um pouco, né? É, foi bem menos. Eu vendia unitária chinelos. Eu personalizava e levava pra vender na faculdade, pras amigas. Eu oferecia mesmo chinelo, sabe? Divulgava às vezes no Facebook. Aí alguém pedia, eu ia levar. E pedia. Era coisa de 30 reais o chinelo infantil, 20 reais, 15 reais, sabe? Eu usava também de querer fazer umas promoções. Usava um... Ai, como que chama? O strass bem pequenininho, que o curso ia ser menor. Aí eu poderia fazer uma promoção e vender pro filhinho da mãe. Aí a mãe envia o outro chinelo e acabava um valor bem menor, então. Eu tinha a lembrança desse hoje, 800 reais, na verdade. Não ia ter sido tipo 200, gente. É, é mais ou menos isso. Só que aí depois foi escalando. Eu lembro, Conrado, que quando eu fiz o 8Ps, a imersão, na prima 32... Foi em 2012 isso, provavelmente. É, eu encontrei com um rapaz... Eu fiz uma amizade, um coleguismo, vamos dizer assim. Eu não falo mais com ele hoje. É um rapaz chamado Éder. Eu sei que ele tá na internet até hoje. Éder Prado, eu acho. Eu lembro que ele trabalhava com móveis e ele... Eu lembro dele. Você lembra dele? Eu lembro dele. É, é um rapaz moreno. Isso. E ele... Eu não lembro exatamente o valor, mas era tipo assim, a gente faturava uns dois e ele faturava algo perto de 10 ou mais por mês. Eu falei, nossa, mas você fatura tanto assim por mês. Eu achava um... Um mundo de dinheiro, sabe? E é exatamente isso. Uma coisa importante pra ser dito aqui é... Quando a gente olha pro nosso faturamento, a gente olha pro próximo e fala, nossa, eu tô faturando pouco. Só que aquele cara que tá faturando 10, ele olha pro cara que tá faturando 40 e fala, nossa, eu tô faturando pouco. E vai à escada. Então o cara do 40 olha pro cara que tá faturando 100 e fala, nossa, eu tô faturando pouco. É sempre assim. Sim. A gente olha pro cara que tá faturando o dobro e fala, nossa, a gente tá faturando pouco, tá? Dá pra crescer mais. É sempre assim. Então, ninguém tá faturando pouco. As pessoas vão faturando aquilo que elas têm que faturar mesmo. Cada um tá no nível. É, e vai crescendo. É normal. Não tem tamanho. Não tem, ah, eu sou pequenininho, eu sou grande. Não tem essa. Sempre vai ter alguém maior do que você e sempre vai ter alguém menor do que você. Você tá sempre no meio da escada. Não interessa o quanto você fatura. Você tá sempre no meio da escada. Sim. E... Aí a gente começou a perceber pelo... Os próprios clientes foram trazendo demandas diferentes. E a gente foi percebendo que o mercado era muito maior. Foram surgindo pedidos... Mas aí você já tava fazendo anúncio no Google já. Sim. Então vocês começaram no Facebook, ele vendendo pras amigas e tudo. Mas dada hora, vocês começaram a falar, eu acho que isso aqui é um negócio... O Edward, Conrado, eu tô até lembrando um pouco melhor. Na verdade, eu comecei a estudar antes da Sunbrinds. Porque eu... Antes eu já tava. Porque eu... O meu primeira tentativa de venda na internet era o Magazine Você. Não tinha o Magazine Você? Era tipo um e-commerce da... Era um portal pra você revender. Da Magazine Luiza, né? Da Magazine Luiza. Eu lembro. Eu lembro. Você pegava uma pagininha. Eu acho que tem algo parecido até hoje, parece. Você anunciava os produtos. Você escolheu os produtos da loja, da Magazine Luiza. E você anunciava. E se você vendesse, você ganhava uma comissão. E eu cheguei a fazer Edward pra isso. E aí eu cheguei a vender um celular. Só que não era viável, né? Eu gastei o maior dinheiro pra vender um celular. Aí eu parei, né? Eu falei, não... Você já tinha um conhecimento. Já. Já tinha testado, já. Eu já... Eu tentei vender uma casa que, inclusive, foi uma casa que a gente morou até pouco tempo atrás. Eu tentei fazer também por anúncio também, do Edwards, na época. E... Mas só pra voltar no assunto da empresa, foram surgindo outras demandas. E a gente foi percebendo que a empresa era... Não era mais sandálias. Era... Era brindes em geral, sabe? Porque vocês estavam tendo pedidos já. Pedidos. Sim. As pessoas começaram... Provavelmente as pessoas falavam, vocês fazem também tal coisa? É. Aí ele... E ele sempre... Nós fazemos. Lógico que a gente faz. Aí eu falava, meu Deus, como que vamos fazer isso? Depois a gente dá um jeito. Lógico. Aí ele ia atrás de máquina, ele ia ver como que faz. Chuta a bola e corre atrás dela. Isso aí. Você tem ideia? Teve uma vez que a gente vendeu camiseta silk screen. A gente nem fazia silk screen. Eu vendi uma camiseta pro Museu Afro. Eu vendi pra eles a primeira vez, sem ter... Nunca pego num rodo pra fazer silk. Na verdade, a gente vendeu. Aí eu corri atrás. Eu tava trabalhando na Tinha ainda. Soube de um rapaz lá que trabalhava com silk. Fui falar com ele. Aí ele foi... Aí ele colocou eu com um rapaz em São Paulo pra fazer as camisetas do Museu Afro. Foi a primeira... O primeiro trabalho de silk screen que a gente vendeu foi esse. Sim. Aí eu vi. Não, peraí. A gente tem que aprender a fazer silk. Aí eu entrei num treinamento lá em Santo André. Que aí começou a abrir um leque grande. O silk screen, apesar de ser uma técnica muito antiga, nos abriu um leque grande. Porque o silk você consegue aplicar em qualquer coisa. É. Então, praticamente, você pode fazer desde um silk numa capa de celular, numa caneta, numa caneca. E abre um leque gigante de opções. É. E aí, isso aí foi crescendo. Uma das coisas que aconteceu também, quando a gente fechou a venda pro McDonald's, a gente vendeu pro McDonald's logo no começo da empresa. No primeiro ano da empresa, eles entraram em contato e... Pelo Google. Pelo Google. Só que o que acontece? Eu nem sabia, né? O e-mail do McDonald's é arroba MCD... Acho que é MCD, né? McDonald's... Alguma coisa assim. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, ah, não é McDonald's. Não tem como eu estar vendendo pro McDonald's, né? A gente não acreditava. É, a primeira coisa que eu pensei, não pode ser, não pode ser. Aí, eles queriam capa de celular. Eu lembro que era capa de celular com os lanches impressos atrás. Gente, o que... Primeira vez que a gente fez capa também. Ah, não, foi uma das primeiras. Aí, eu fui acreditar, quando eu fiz as amostras, e fui pessoalmente na Universidade do Hambúrguer, lá em Alphavilla, levar as amostras pra eles. Aí, eu vi e falei... É de verdade. É um McDonald's. Não é uma loja, é a Universidade do Hambúrguer mesmo. que começou a comprar da gente. E eu falei, nossa, que coisa interessante. E a gente dentro de um apartamento de 50 metros. Tô achando alguma coisa... Encontrei alguma coisa aqui. É. A gente consegue gerar valor pela internet pra vender pra empresas... Hoje, a gente vende pra empresas muito grandes, como a Coca-Cola Fensa. Já vendemos fornecedos também. Mercedes-Benz também. Mercedes-Benz também. São várias empresas grandes. Os bancos, a maioria. Abalamentos também. Abalamentos, que é a Perfetiva Melly. É. Bancos, Cicredi, Itaú. Várias dessas marcas muito grandes compram da gente, da Sambres. Muito bom. Agradeço. Então, vamos voltar lá pro início. Quer dizer, vocês entenderam que aquele negócio era um negócio. Sim. Já não era mais pra ajudar a pagar a faculdade. Já era o negócio de vocês. E daí, ao longo de dois anos, você também trabalhava, né? Eu trabalhava como engenheiro na Team Celular. Eu era engenheiro especialista lá em Santo Andrã. E eu tinha uma carreira de 15 anos. E daí saiu uma venda grande pra Perfetiva Melly, que é a fábrica da Balas Mentos, né? Um pedido bem grande. E aí eu vi que o negócio era maior do que eu imaginava. Mas ele queria empreender também, sabe? Ele queria empreender. Então, ele deixou, começou comigo. Eu falei, meu Deus, ele vai sair do emprego dele. Ele vai... Quer se entregar e tudo a empreender. Não, eu acredito no que eu tô aprendendo. Olha, o livro Oito Pesos, ele leu aquele livro umas três, quatro vezes ele lia. Água vermelha. É. E ele sempre acreditou. Eu ficava com um certo receio, porque tinha contas pra pagar. Tinha um apartamento que a gente tava morando. É o papel da mulher no casamento. É. Ficar com receio. É. Quando ele chegou pra mim e falou, olha, eu vou pedir a conta. Eu vou empreender. Se você está comigo... Eu falei, meu Deus, o que eu falo com esse homem? O que eu falo? O que eu vou fazer, né? É, não, não estou com você. Mas tem certeza que ele tinha um bom salário, né? E eu tava, o quê? Eu já tava terminando quando ele optou por sair. Foi no final de 2014. É, dezembro de 2014 eu pedi a conta. É, que eu me informei. Aí eu comecei a trabalhar na minha área. E aí ele foi empreender. Mas desde então eu não desliguei. Mesmo trabalhando na minha área. A gente fazia os brindes à noite. Ela ajudava. E às vezes viajava até pra Minas. Já aconteceu da gente ir, falar com o cliente, alugar um carro. Porque a gente tinha um Clio, né? Alugar um carro melhor pra ir entregar. Pra ter certeza que ia entregar. Porque o cliente tava contando com a gente. No meu apartamento de 55 milhões de quadrados, eu tinha um Clio. Olha. Um Clio hatch. Não era o Clio sedã, era o hatch. Que pegou fogo. Sabe a história do carro que pegou fogo? Foi o Clio. Olha. Eu tinha um Clio, gente. A história é parecida. E a gente tem até o Regênio. Porque na verdade ela anda com um Clio e eu tenho outro carro. Cara, eu tenho um Clio. Eu tinha um Clio. É. Mas foi um carro guerreiro aquele lá. Foi guerreiro. Não, quando ele não pega fogo, ele é ótimo. É ótimo. Carregamos muita caneca com ele. É. Nossa. E agenda e tanta coisa. Nossa. E aí, beleza. Em dezembro de 2014, eu pedi as contas da TIM. para empreender 100% na empresa. É. Logo na sequência, a gente decidiu voltar aqui para Campo Limpo. Porque a gente tinha uma casa aqui em Campo Limpo Paulista. Que é a cidade onde meus pais moram. Que ficaria melhor. A gente ia... Cuidar deles. Se precisar, a gente está mais perto, né? Isso. Aí a gente vendeu o apartamento de lá. E ficou só com a casa daqui. Continuamos atuando com a empresa dentro da empresa. Interessante. Vocês voltaram para a base. Sim. É, para a base. Para a base. Sim. Para a origem. E continuamos, inclusive, até hoje. A gente foi... A gente vai falar, mas a gente foi crescendo mais... Em Campo Limpo. Uma cidade pequenininha de 80 mil habitantes. Que a internet é incrível por causa disso, né? Porque a gente está lá. A gente não vende uma caneta, praticamente, para Campo Limpo, né? Porque é uma cidade pequena. Muito pouco, na verdade. Uma venda a outra. A gente vende tudo para São Paulo. 90 em São Paulo, Rio. A gente vende para fora. Tudo sai de lá. Que legal. Interessante, né? E a gente hoje tem 30 funcionários hoje. É. 32. E daí, beleza. Vocês voltaram para Campo Limpo. Pegaram uma casa. Isso. Mas vocês moravam dentro da casa. Moravam junto. Então, quer dizer, vocês tiraram a empresa do apartamento que vocês moravam e foram para a casa que vocês moravam. Para a casa. Isso, foi tudo. Ela continuava dentro de casa. Dentro de casa. Nisso, um pouco antes, na verdade, a irmã e o irmão dela trabalhavam com a gente. O Otto e a Leonor. Que eles eram... A Leonor foi minha primeira vendedora. E o Otto era o meu primeiro... Serigrafista. O primeiro serigrafista. O primeiro estampador que começou a trabalhar comigo. E aí, um pouco depois, a gente foi para um salão. Um salão maior. Onde a gente passou... Acho que foi uma das vitórias. Que foi... Porque quando você tem produção de silk dentro de casa, suja tudo, sabe? É bem complicado, sabe? A gente tem sofá até hoje lá em casa que tem mancha de silk ainda. É, de silk. Porque é inconveniente, né? Você... É necessário no início, mas não é conveniente você ficar trabalhando com tinta dentro de casa. Quando a gente foi para o salão, foi uma vitória legal. Porque a gente passou... Tem mais espaço. E é engraçado que quando você dá esses passos, parece que os pedidos maiores começam a vir junto. Eu não sei como... É um negócio que parece que a nossa cabeça parece que expande. Eu não sei. E aí começam a aparecer pedidos que encheram aquele salão. E a gente foi para um outro maior, que encheu depois também. E a gente foi para um galpão, que a gente encheu ele. Aí nós mudamos para dois galpões. Que foi... Peraí. A gente está falando de que ano? É, agora eu pulei um pouquinho a história. Quando a gente foi para esse primeiro salão, a gente ficou... Eu acho que 2015, 2016, 17, mais ou menos. Em 2017, acho que mais ou menos de 2017, que a gente foi para um outro salão que era parecido o tamanho. E também só crescendo o faturamento. A gente foi sempre aumentando o faturamento e, aos poucos, aumentando os funcionários. Nessa época, eles estão faturando quanto? Isso aí em 2017, 2018? A gente devia estar faturando uns 150, uns 120 mil. Mais ou menos. Bom, quer dizer, olha isso. Vocês começaram em 2012, foi isso, né? Isso. Faturando lá seus 200, 300, 800 reais. Sim. Em 2017, vocês estão faturando 100 mil. Sim. Olha o salto. Muito rápido. Muito rápido. E um salto muito grande. É grande. Muito grande. É coisa que a internet proporciona e você está aberto ao aprendizado. Sabe, é o que você falou há pouco. Você pegar o pedido e falar, eu vou fazer e correr atrás de conhecimento para fazer. Acho que tem um dos empresários que eu sigo, que eu não vou lembrar quem que fala. Ele fala para falar sim primeiro, né? O Richard Branson fala isso. Acho que é isso, né? Se você tem oportunidade, fala sim e depois você vê como você entrega aquela oportunidade. Porque aí depois a nossa mente expande e você tenta achar o caminho para fazer aquilo. Ou achar alguém que sabe e você consegue fazer a solução. E isso aí foi fazendo a gente crescer muito. E aí o que acontece? Chegou em 2000... Aí já indo para perto da pandemia, né? Que é 2020, janeiro de 2020. Não, é 2020, né? 2020, é. A gente foi para um galpão de 500 metros. Em janeiro. Não, não, 200... É, mais ou menos isso. É, 250 metros. É, eu falei errado. 500 é hoje. E aí começaram a surgir vários pedidos, só que aí veio a pandemia. E aí a pandemia foi um, como diria o Flávio Augusto, um ponto de inflexão grande para a gente. Desesperador. É. De ficar sem dormir, de ficar ele andando pela casa. Antes da pandemia sempre tem crises, né? A gente já teve, já teve, eu já tive momentos da empresa, quando a gente foi para casa, voltando um pouquinho na história, a gente teve um problema de redução de receita bastante também, que deixou a gente bem apertado. E eu estava tendo crise de ansiedade à noite, sabe? De ficar acordando à noite, essas coisas eu tive também, sabe? Mas aí a gente superou. E na pandemia, logo que decidiram lá no final de março, início de abril, que não poderia mais abrir nada, eu reuni a equipe, os vendedores, o pessoal da produção. Vocês tinham acabado de mudar para um galpão maior. Exato. Assumiu um compromisso financeiro maior, bem maior. É. Praticamente o dobro de aluguel. Já porque a gente estava otimista que a gente ia crescer mais, né? E no final das contas crescemos, mas por um motivo que a gente nem imaginava. Começou a pandemia, aí eu mandei os vendedores ficarem trabalhando home office durante os primeiros dias. E o pessoal da produção continuou indo com máscara, com os cuidados, né? Álcool em gel e tudo. E logo em seguida eu comecei a perceber no Google Trends, mas logo na sequência. Legal. Isso aqui é importante. Google Trends é uma ferramenta, para quem não sabe, que mostra quais são as buscas que mais estão sendo feitas em um local. Pode ser país, pode ser um estado do Brasil. E aí você vai ver lá o que as pessoas estão buscando. Ou você pode colocar uma palavra e ver como que essa palavra, qual o gráfico das buscas dessa palavra ao longo dos últimos anos. Mas você consegue ver o que as pessoas estão buscando. Google Trends. Sim. Inclusive é uma ferramenta gratuita até hoje, né? Qualquer um tem acesso. É só acessar a Google Trends e você consegue fuçar lá. E aí eu percebi que estava tendo uma busca grande pelo campo semântico, como o Conrado diz, de máscaras. Máscaras em geral. E a gente nunca tinha costurado nada, nada na empresa. Nunca. Só que a Nessa, a minha esposa Adriné, ela sabia costurar. E aí a gente, eu falei, vou começar a anunciar para esse público e a gente vai gerar demanda. Nas primeiras semanas a gente fez com confecções terceirizadas, costureiras e tudo mais. Quer dizer, você anunciou e começou a vir pedido. E aí eu fui na mesma linha que eu sempre fiz. Pega o serviço e depois a gente vê o que faz. E aí a gente conseguiu costureiras. A gente chegava a viajar horas para poder conseguir costureiras para fazer. A gente pegava uma costureira que não queria fazer o serviço. Tinha que ir lá pegar de volta. Pegar de volta. Várias coisas. E aí a gente começou a comprar máquinas nossas. A gente começou a criar uma confecção interna lá dentro da empresa. E a gente passou a ter oito máquinas de costuras industriais que tem até hoje lá. E a gente passou a costurar. Logo em seguida a gente fechou uma venda bem grande de máscara para a Volkswagen lá do Rio. Também com pouquíssima experiência. A gente fez um pouco dentro, um pouco na confecção fora. Entregamos. E foram surgindo várias, várias demandas. A própria Coca-Cola Fence a gente começou a vender máscara. Era máscara que a gente vendia para eles. para praticamente todas as regionais deles. Então, eu diria que a gente fez perto de um milhão de máscaras durante a pandemia. De unidades de máscara. Feitas uma a uma na costura. Uma a uma. Era muita gente. Muita gente trabalhando. E você falou que a pandemia foi boa por causa disso? Sim. Porque o que acontece? À mesma medida que o brindes corporativos foi ao chão, se eu não tivesse visto essa demanda de máscara, muito provavelmente a gente teria falido. Mas olha como é importante o empresário estar antenado. Sim. Ao invés de ele ficar focado no problema, ele focou na solução. Porque se ele olha só o pedido corporativo caindo, e entra naquela dor de querer vender brinde, não tem brinde para vender, ele teria falido. Sim. É vender o que as pessoas estão comprando. Ele foi lá, usou o conhecimento dele, fez entender o que estava sendo demandado no mercado, e ele nem sentiu. Pivotou rapidamente. E acabou que máscara passou a ser um brinde. Máscara e alquim gel. É verdade. A gente começou a fazer máscara com a marca dos clientes. É, com a marca dos clientes. Não só a gente, várias outras pessoas, mas isso aí fez com que a gente... Inclusive, vários clientes vieram pela máscara, pararam de comprar máscara, e agora passam a ser brindes. Boa. Ou seja, a gente vendeu o lenço, e agora passou a choradeira, vamos dizer assim. A gente passa a vender brindes agora. Muito bom. E foi... E foi muito rápido o posicionamento de vocês. Sim. Tanto que esse posicionamento dos vendedores trabalhando em casa, eu posso ter enganado, mas acho que não foi nem uma semana. Eles ficaram mais ou menos uma semana, e aí depois já começou a ter esse monte de demanda, e aí a gente trouxe eles de novo para o interno. Com todos os cuidados, né? Com todos os cuidados e tudo mais, e passamos a vender máscara. Tanto que tem vendedora nossa hoje até que fala, nossa, acho que eu nunca ganhei tanto dinheiro igual na pandemia. Enquanto todo mundo estava chorando, sendo mandado embora, a gente tinha uma... É como se fosse uma célula lá dentro de Campolim Paulista, onde todo mundo tinha emprego, e trabalhando, e correndo. Eu converso muito isso com os empresários, que a gente precisa entender qual é a necessidade do mercado, e se adaptar rapidamente à necessidade do mercado. Porque não tem como você lutar contra o movimento de mercado. É. O mercado manda. O mercado manda. Você tem que se alinhar ao mercado e às oportunidades. Não tem o que fazer. As coisas mudam muito rápido. Mudam. E tanto que uma das estratégias no Edwards meu, eu baseio na mudança de faturamento trimestral. Então, todas as campanhas, a gente tem umas 10 campanhas rodando, elas estão baseadas no histórico de faturamento do trimestre. Então, isso vai mudando... A campanha daquele brinde, né? Daquela categoria. Isso, do campo semântico. Por exemplo, mochilas. A gente tem várias, várias. Caneca, mochila, caneta. Tem vários campos semânticos de campanhas, com as palavras-chave. E o orçamento, eu vou mesclando, eu vou alterando mês a mês para ir acompanhando o mercado. Tanto que, antigamente, a gente nem vendia mochila. Eu coloquei a campanha de mochila, com o orçamento lá embaixo. E aí, como eu faço isso, ao longo dos meses, ela foi subindo. Lembra que eu falei com a Néia e com os vendedores? Eu falei, mochila vai ser uma das coisas que a gente vai mais vender. Mas isso, a gente vendia pouquinho. É. Mas eu estava vendo que mês a mês ela estava subindo. e estava subindo. Até que hoje é uma das coisas que a gente mais vende. O campo semântico de mochila, desde uma sacochila. Muito bom. E a gente, no início, nem faturava mochila. Você tem uma estratégia alinhada com o Edwards, é muito... Traz uma segurança para o faturamento. Isso aí. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa de marketing, quer dizer, que faz o anúncio, não conversa com a pessoa de vendas. Porque é uma agência e o departamento comercial. Então, no final das contas, o marketing não sabe o que está vendendo. Ele gera lead. É, ele gera lead. Mas de maneira meio aleatória. O comercial tem que chegar e falar o seguinte, olha, de acordo com as nossas contas aqui, o que esses leads mais estão comprando é mochila. Aumenta o orçamento de mochila. Tem que ter essa integração. Essa conversa. Como a gente é pequeno, a conversa está em mim, né? Isso. É isso aí. Acho que é uma das facilidades. Como eu conheço o Edwards, hoje é um rapaz que faz. Um rapaz, um agente que faz. E vou só corrigir. Vocês não são tão pequenos mais. Vocês eram pequenos. É, é verdade. A gente cresceu bastante. E aí, como eu estou na linha de frente, eu estou entre o rapaz que faz o operacional do Edwards hoje e vendas, que eu lidero vendas. Então, essa conversa está toda em mim, entendeu? E agora a gente está formando líderes também. Eu passei a ter uma supervisora. Finalmente, depois de mais de 10 anos, a gente passou a ter uma supervisora. Eu alcei uma supervisora, a Mayara, que já estava há bastante tempo comigo. Acho que quase 5 anos já. Passou a ser supervisora de vendas comercial 1 e 2. Ela era uma das melhores vendedoras minha. Eu alcei a supervisão. Mas isso aí a gente aprende com vocês, viu? Porque é difícil a gente sair daquela rotininha que a gente vai ali. Aí vocês vão nos mostrando que a gente tem que sair fora daquele pensamento, mudar a nossa maneira de pensar, sabe? E acreditar. Eu vejo que hoje nós temos uma supervisora nas vendas, que é a Duda. Na produção a Duda. Na produção a Duda. E vendas tem a Mayara. Então, a gente consegue... Aí ele consegue mais pensar nas estratégias. Eu na produção. No processo. Como que a gente vai fazer essa produção que é tão grande? Como que a gente vai usar? Qual o método que eu vou usar? Como que a gente vai fazer? Quem vai fazer o quê? Você vai ter que comprar uma máquina. Você tem que comprar uma máquina. Aí você consegue pensar um pouco mais na estratégia. Porque a gente é CLT. A gente vende lá, né? Daquele mundinho. É. 15 anos, né? Muito tempo trabalhando na CLT. Então, a gente demora de... Depois, ele resolve empreender. Aí vai em busca de conhecimento. Porque a gente não sabe. A gente está cru. Tem a vontade. A força de vontade. Ele é muito inteligente. Mas teve que buscar conhecimento. Porque a gente não sabe. A gente quer. Mas aí é onde ele foi. Atrás do Conrado. Fazer os cursos. Estudar. Lá em casa, você vê um monte de livro que esse homem já leu. E vai em busca. No início, eu imaginei. É um pouco louco, né? Mas eu fui acreditando. Não, está acontecendo mesmo. Está em busca de conhecimento. E está colocando em prática. Porque não basta só buscar conhecimento. É colocar em prática. Exatamente. Tem um ponto aí que a diferença entre o louco e o visionário é o tempo. É. Porque o visionário tem resultado e o louco não tem. Então, no início, todo visionário é louco. Por quê? Porque você não sabe se que negócio vai dar resultado ou não. Mas depois, com a consistência, com a execução, com o trabalho, olha o erro, conserta. Aí você vê que a pessoa estava vendo alguma coisa que as pessoas não estavam vendo. Mas porque teve o resultado. Mas no início, a diferença é nenhuma. É zero. São dois loucos diferentes pensando no futuro. Mas quando o futuro chega, você vê quem era quem, né? É isso mesmo. Mas ele sempre acreditou. Sempre, sempre acreditou. E ia. E mesmo eu, às vezes, até achando. Ai, por que que, né? Agora está complicado. A gente tem conta para pagar. Tem muita coisa. Por que que ele não vai? Eu até pensei. Vai trabalhar um tempo. Vou sem dinheiro. Ele teve propostas depois que saiu. Sabe, da TIM para voltar. Mas não. Eu acredito no meu negócio. Eu vou colocar em prática o que eu estou aprendendo. Com as aulas do Conrado. Aí eu estudava de novo. Aquele fluxograma do oito pesos. Aquilo ali era nosso quadro de parede do quarto. Às vezes eu acordava de madrugada. Eu olhava para esse homem. Ele estava lá escrevendo. Era para trazer esse banner. Eu não trouxe porque estava sujo. Você acredita? Sabe. Porque ele estava... A gente mudou de casa. E ele tinha ficado num canto. Ele estava um pouco sujo. Eu acabei não trazendo. Isso tem. Acho que não tem, né? Acho que não tem. A gente tem. A gente tem que mostrar. Se der para mostrar na edição aqui o que que é. Eu vou mandar uma foto para você. É isso. Eu acho que eu tenho uma foto. de ter esse banner no fundo. Mas eu acho que o banner não... Eu vou mandar. Vou tentar tirar uma foto. É que o arquivo em si eu não consegui achar. Não, não. Mas é... Eu tenho o arquivo em algum lugar. Eu tenho uma foto. Eu tenho ele impresso com as anotações. Porque aí no começo tinha lá para você definir o público. Eu vou contar a história desse banner. A história desse banner é curiosa. A imersão 31 eu fiz... Porque essa aí foi da 32, né? Então foi isso. Na imersão 31 eu fiz e falei... Cara, tem alguma coisa aqui que não é... Não é mais isso. Tem alguma coisa a mais aqui que eu não estou conseguindo extrair daqui. E eu queria mudar. A imersão 32 tinha que ser uma imersão diferente. Tinha que ter alguma outra coisa. Que eu não sabia o que era. Mas... E aí... Ah, eu já sei. A imersão de 2013... A imersão 32 foi em 2013. 13, né? Foi. Por quê? Porque esse banner eu fiz depois... Eu viajei para os Estados Unidos. Passei dois meses lá. Fui num treinamento lá. E aí voltei com um monte de ideias. Que eu não consegui organizar. Aí eu me lembro. Eu falei... Cara, eu vou ficar uns três dias trancado dentro de casa. Comprei um monte de folha de flipchart. Um monte de post-it. E vou organizar tudo que está na minha cabeça. Em post-it e folha de flipchart. Então eu espalhei as folhas pelo chão. E comecei a escrever as ideias no post-it. E comecei a organizar aquele negócio. Aí eu comecei a olhar para aquilo e falar... Cara, mas isso aqui vem antes disso. Aí eu colava o post-it no flipchart. Fazia uma linha. Desenhava a linha. E colava o outro post-it. E aí começou a nascer um fluxograma. Sim. Sim. No chão da casa. No chão do meu apartamento lá de 55 milhas quadrados. Não, acho que eu já estava morando em outro lugar já. E aí eu fui desenhando isso aqui. Na verdade, eu vim para cá. Aí eu falei... Aí eu jogava fora aquele monte de linha daquela folha de flipchart. Pegava uma outra folha. Organizava melhor. E aí começou a nascer um negócio. Falei... Cara, é isso. Aí eu fui para um programa chamado Omnigraph. 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 Que é um programa de fazer fluxogramas. Eu me lembro que eu comprei o programinha. E aí eu fiquei mais, sei lá, uns dois dias montando aquele negócio enorme nesse programa. Eu falei... Cara, a imersão Tuma 32 vai ser isso aqui. Aí eu mandei imprimir aquele negócio num banner enorme. Tipo 1,90m de altura. Ainda mais alto que eu, que eu lembro. Eu falei... Vai ser isso aqui. A imersão 32, não sei se você lembra. Começou assim. Eu peguei aquele banner gigante. Deveia ter 1,90m por uns... Sei lá, uns... 1 metro, mais ou menos. 1 por 1,90. É mais ou menos. Acho que a boca da plot padrão é 90. Deve ser 90. É isso aí. 90 centímetros. 90 por 1,80. Sei lá. Eu coloquei num tripé, lá em cima, amarrado. Então ficava só aquele tubinho lá em cima amarrado. Ninguém sabia o que era aquilo. Eu botei em cima do palco. E eu comecei a falar do fluxograma e tal. E tinha uns desenhozinhos na pochila, eu acho. E aí, uma dada hora. E eu tirei o laço que estava amarrando aquele negócio. Aquele negócio desenrolou assim. Ficou todo mundo falando... Meu Deus! Você lembra disso? Lembro, lembro. E aí eu falei, gente... Os próximos... Acho que eram de dois dias a imensão daquela época, né? Eram três. Foi sexta, sábado e domingo. E era isso. Eu pedi até dispensa na TIM. Eu era funcionário da TIM ainda. Eu não fui na sexta, sábado e domingo. Eu falei, durante os próximos três dias, a gente vai explorar cada ponto desse fluxograma aqui. E aí, os slides eram pedaços do fluxograma que eu ia explicando. Daqui vem pra cá, dali vem pra cá e tal. O fluxograma que a gente tem hoje, da consultoria, é muito baseado naquilo lá. Que legal. De 2013, aos 10 anos. É isso, é aquilo lá. É a mesma coisa. Só que diferente, lógico, né? Mas é um fluxograma, processo. Foi daí que nasceu aquele fluxograma. Ele ajudou muito aquele fluxo. Até hoje, de vez em quando, eu olho ele. É muito bom. É uma base muito boa. O próprio livro, o Itupês, também é muito... Tem muito conhecimento daquele... É, ele tem um embasamento muito forte, né? É verdade. Ele não é prático, não faz isso, faz aquilo. Mas o embasamento dele, pra quem consegue tirar, extrair dali o conhecimento e transformar em prática... Dá uma base muito, muito forte. É, é isso mesmo. Muito legal. Tá, e aí, vocês estavam num galpão, fazendo máscara. E a coisa transcorrendo. Quanto que vocês entraram na consultoria? A gente entrou agora, na consultoria Alt-Layer, em janeiro agora, desse ano. Em janeiro de 2023. Em 2023. Então, vocês, em 2020, 2021, 2022, no galpão, crescendo. Crescendo. Tanto que a gente... Eu tenho até uma foto, só que eu tenho que resgatar, de quando a gente entrou no galpão vazio, porque a gente saiu de uma sala que era um pouco maior, talvez, do que essa sala que a gente tá aqui, pra um galpão de 250 metros. Não, mesmo? Eu acho que era uma sala, talvez, de 80, eu acho, na verdade. Um pouquinho maior, na verdade. Então, o que a gente tinha dentro dessa sala, quando foi pro galpão, era um cantinho do galpão, assim. E aí, um ano depois, 2021, aí tem a foto... Foi até um lembrete do WhatsApp, sei lá, do Instagram, sei lá, que veio... Acho que é o WhatsApp, né, que é um lembrete, né? Aí veio a lembrança, exatamente um ano depois, o galpão completamente lotado de coisas. Completamente lotado. Legal. Um galpão de 250 metros. O mesmo galpão. Tanto que encheu totalmente. E aí, a gente foi pro... São vários galpões ali no local. Aí, a gente tinha um galpão alugado de 250 metros. E aí, a gente viu que já tava lotado demais. Aí, eu negociei com outro galpão, com o dono do galpão, que era o mesmo, pra alugar dois galpões iguais. E eles são unidos entre eles, assim. Tanto a sala de atendimento, que fica superior, e aí ficou tudo dobro, na verdade. E a gente já encheu também esses dois galpões. 500 metros quadrados. 500 metros quadrados. Ouça, daqui a pouco vai ir pra 750 metros quadrados. É, é mesmo. O que a gente tá fazendo agora com a consultoria que a gente, no meio do... A gente fez... Seis meses da marketing vendas, né? Marketing vendas. E a gente renovou pro financeiro, agora no meio do ano. A gente tá com a consultora Alê. Ela é ótima. É maravilhosa. Excelente. Excelente. Aí, ela tá ajudando a gente, justamente, a organizar a parte financeira, que acho que é uma dor que eu vejo... Eu já vi o Conrado falando em alguns vídeos, que foi quando você e a Renata veio. Eu acho que é uma dor que eu também senti, porque a gente tava faturando muito. E parece que... O dinheiro não sobeu dinheiro, né? Sem ganho. Assim, faturando muito, porém, pra gente conseguir vender, pra gente conseguir vender, a gente teve que buscar investimentos aonde tava, aonde... A gente acabou precisando de alguns investimentos, investimentos não, empréstimos mesmo. Empréstimos. Pra gente conseguir... Porque tem que botar o dinheiro na frente, né? Tem que comprar material, tem que pagar fornecedor. E assim, gente, é o caminho de todo mundo. Não tem outro jeito de crescer, se não através de adquirir dinheiro, de empréstimo. De algum aporte tem que entrar. A aporte tem que entrar. Se você vai buscar dinheiro de terceiro, que é de financeiro, ou se você vai vender uma parte da empresa pra poder conseguir aporte, aí é uma decisão. Mas que você tem que buscar dinheiro no mercado. Você tem, não tem alternativa. Vai conseguir uma margem de lucro tão grande a ponto de guardar dinheiro e, ao mesmo tempo, reinvestir pra crescer, que é uma coisa que não é tão simples assim. A minoria consegue crescer desse jeito. Mas pra você dar saltos mais agressivos, você tem que buscar dinheiro no mercado. E ainda mais no nosso... Eu não conheço empresa que cresceu sem buscar dinheiro no mercado. Quando você vê as empresas grandes, o fundador não é mais o único fundador. Tem acionista, tem fundo. Já esvalhou demais já. É, tem um monte de... E ainda mais no nosso mercado, e eu acho que tem vários que são assim, acaba tendo que ser intensivo em capital no sentido de que as empresas quase todas faturam. Ou seja, a gente produz as canecas, entrega pra ele e aí fatura pra 20, 30 dias pra pagar. Então, é que nem a Renata fala em aula, a gente passa a ser banco do cliente. Virou uma financiadora. Só que a gente sem dinheiro. Infelizmente, pior que... A gente tem que pegar dinheiro do banco pra poder honrar isso e esperar ele pagar. É. E são, geralmente, empresas grandes, né? Que demoram esse tempo pra pagar. Demora, exprime no preço. É. Porque a negociação é muito mais profissional, né? É. Não é uma negociação de pessoa física, de pessoa jurídica grande. Eles têm poder de barganha porque são gigantes. Quem que não quer vender pro McDonald's? Quem que não quer vender pra Coca? É difícil você falar não, né? É difícil você falar não. Você quer vender, né? É. Só que é perigoso, né? É perigoso. Exatamente. É difícil falar não quando você não tem os números. A partir do momento que você tem os números, você fala, não, a partir daqui eu não consigo passar. É. Se você tiver clareza qual que é o seu preço mínimo, né? Até onde dá pra ir pra não ter prejuízo. Porque aceitar ter prejuízo não dá pra aceitar. Que é uma coisa que eu comecei a ter mais claro depois que eu passei a ter um auxiliar financeiro. Que acho que é uma das coisas que o Conrado fala, a Renata fala. Você fala. É. É muito importante. A nossa... Começou com a Jéssica. Ela acabou decidindo sair. Ela começou em setembro do ano passado. Acabou arrumando outro emprego e decidiu sair. E aí eu contratei a Gabriela. Que é meu braço direito financeiro hoje. Que ajuda a gente a controlar, a organizar tudo. Ela, inclusive, participa das aulas e da consultoria com a Alê também pra gente aprender a fazer essa gestão. Então, eu passei a ter uma visão melhor até quando que eu posso dar um desconto. Até, sabe? Até aqui. Daqui pra frente é melhor perder. Você acaba criando um pouco de inimizade com... Mas, às vezes, com... Não inimizade. Mas, tipo, o vendedor acaba ficando sentido. Porque antes você dava um baita de um desconto. E agora passou a não dar mais. E aí o chefe ficou ruim agora, né? Mas não é. Porque, na verdade, eu tava dando um desconto. Eu tento explicar pra elas. Eu tava dando um desconto que tava errado. Eu tava dando um desconto maior do que eu podia. É. Não tem que perguntar. Você quer manter seu emprego? É. Porque pra manter seu emprego, tem que ter empresa. Se a gente tiver prejuízo, não vai ter empresa. Exato. Você não vai ter seu emprego. Exato. Então, é um entendimento que, às vezes... E, novamente, como eu tô no meio entre vendas e financeiro também. Aí você acaba tendo que administrar isso também. Precificação. A gente teve que mudar um pouco a precificação também. Pra melhorar a lucratividade, né? E aí a gente tá atacando o estoque. Pra vender estoque. Que a gente tem... A gente tem uma quantidade bem grande de estoque. A gente tem seis dígitos, com certeza, de estoque. E tem uma outra coisa aí também. É o seguinte. Quando você falou da campanha de Google, né? A gente coloca mais dinheiro naquilo que tá vendendo mais. Sim. Só que, agora, vocês têm um outro critério pra saber onde colocar mais dinheiro. É botar mais dinheiro naquilo que está rendendo mais. Não naquilo que está vendendo mais. Que dá mais margem. Que dá mais margem. Porque, de repente, a mochila tá vendendo muito, digamos. Mas a margem é mais apertada. Mas, de repente, a caneca tá vendendo bem, mas não tanto. Mas se colocar mais dinheiro, vai vender. Mas, ali, você tem mais margem. Tem que fazer essa avaliação, né? Exatamente. Porque, agora, você tem... O que que vende mais? Eu sempre pergunto isso nas aulas. O que que vende? Qual que é o produto que mais vende? Na sua empresa. Eu sei qual que é o produto que mais vende na sua empresa. É o produto que você mais oferta. Sim. Se você ofertar o produto incorreto, um produto que dá prejuízo, você passa a ter prejuízo. Se você tiver clareza qual que é o produto que você tem mais lucro e passa a oferecer esse produto, esse é o produto que vai vender mais. Sim. Isso aí. Que ele vai ter menos atrito, né? Pra vender. É, não. Que vai ter mais margem. E mais margem. Porque o lance é, às vezes você... Imagina o seguinte. Digamos que a mochila custe 100 reais e dê 5% de margem. Você ganha 5 reais em cada mochila. Digamos que, sei lá, a caneca custe 30 reais e você tem 20% de margem. Você ganha 6 reais na caneca. Você tá ganhando mais do que na mochila. Entendeu? E talvez com escala maior, porque é um item, um ticket maior, né? Isso. Só que a hora que você olha faturamento, você vender 100 mochilas vai te dar muito mais faturamento do que vender 100 canecas no faturamento. Só que a margem não. Eventualmente, né? Só que você vai ganhar menos dinheiro. Entendi. É, porque é percentual, né? Porque tá vendo na quantidade, é tudo escala. É muita escala, tem que ser percentual. Então, por exemplo, se você ganha 5 reais na mochila e 6 reais na caneca, você tá fazendo 20% a mais de margem. Só nessa diferença. De 5 pra 6. Entendeu? Só que é 5, 6 é pequenininho. Mas quando você vende mil mochilas, vende... Cara, a diferença fica muito grande. Sim. Mil canecas, mil mochilas. Então, a conta tem que ser não só o que está vendendo mais, mas o que está rendendo mais. E chegar no teto daquilo que rende mais. Mas, pra depois você ir pro segundo que rende mais, pro terceiro que rende mais, até chegar na mochila. Que talvez seja a quarta que rende mais. E talvez até parar ou reduzir o anúncio de outros que não têm lucratividade de boa. Exatamente. Aí fica fácil falar não. Porque a Coca-Cola chega e fala, a gente quer a mochila. Falei, cara, mochila, nessa quantidade, nesse preço, a gente vai perder dinheiro. É melhor eu atender um outro pedido aqui que vai me dar mais dinheiro no caixa, porque rende mais, apesar do pedido ser menor. Sobra mais dinheiro no caixa. Fazer... E essa visão a gente está tendo agora com vocês. Com você. Às vezes tem coisas que você fala em aula que eu falo, eu coloco em prática. Ele, ah, eu tenho que colocar em prática o que a Renata falou. Ela assiste as aulas também. É, eu assisto, né? Inclusive o papo de dono ontem, parecia que você estava falando pra gente. Falando da gente. Eu falei, meu Deus, parece que você não fazia. Muita gente falou isso. Nossa, você está falando de mim. Ela está falando de mim também, né? A gente já passou por aquilo, né? Ontem foi muito legal. E às vezes eu falo com ele, olha, você viu o que a Renata falou? Não adianta a gente vender, 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 se a sua margem de lucro não está cobrindo o que a gente, né? O gasto com aquilo. Ou às vezes o cliente demora a pagar pra gente. Se a gente for pôr na ponta do lápis a hora extra e tudo que a gente gasta. Eu não tenho muito conhecimento no financeiro. Eu estou aprendendo agora com você e com a Lei, que é uma linda também, né? E aí às vezes eu tenho dúvida que eu sou mais operacional. Eu estou ali na produção. Ela é coordenadora da produção. Na produção. E agora eu falei com ele assim, olha, já que eu sou sua sócia, eu desliguei da minha área pra trabalhar com você, eu quero aprender sobre o financeiro. Porque muitas vezes eles chegavam com o número X, nós vendemos tanto esse mês. Aí depois eu olho e falo, nossa, mas tem isso e isso que a gente precisa cobrir. E cadê o dinheiro? E aí agora aprendendo com você da parte financeira, a gente organizando a casa, eu estou vendo que realmente compensa empreender, né? E também em relação a, como fala, a parte financeira, geralmente às vezes a gente acha, ah, entrou tanto, mas e as dívidas? E vocês chegam pra ajudar a gente a organizar a casa e que daqui a pouco esse, como se diz, o banco judia da gente, né? Os juros muito altos e tudo. Então vocês já mostram pra gente meios pra gente conseguir tapar aqueles buracos aonde de sugo, sugo o lucro, né? Que é o que acontece com a gente muitas vezes, né amor? Sim. Então agora eu financei tanto você falando, a Alê também organizando ali a nossa vida financeira ali da Sambrindes. Então a gente tá vendo isso agora na prática com vocês. Você entendeu? E isso tá sendo maravilhoso. Porque eu tô aprendendo sobre o financeiro da Sambrindes, que eu não sabia nada. É uma coisa, não, e eu também, porque eu sou, como eu tenho formação de engenharia, eu sou engenheiro, eu sou bom com números, né? O Conrado fala também isso, né? A gente é bom com números, mas o financeiro é diferente, não é só. O financeiro não é só número. É, exato. O financeiro tem um monte de outras coisas. Exato, né? O financeiro envolve os números, né? Mas é um outro tipo de raciocínio. O número é só uma ferramenta, né? Tem muita coisa. E uma outra coisa é, geralmente, quando a gente pega empresas familiares, que é marido e mulher, geralmente, via de regra, né? A mulher cuida do financeiro e o homem cuida do comercial. Porque o homem é um caçador, cara. Desde lá de trás, na época das cavernas, o que o homem fazia? Vou caçar o mamute. Eu preciso alimentar as crianças. E a mulher ficava cuidando das crianças. Então, alguém cuida. E o perfil financeiro é o perfil mais conservador. Não pode ser o perfil mais arrojado. Porque se o cara for o perfil arrojado no financeiro, ele vai gastar acreditando que vai funcionar. Mas não vai funcionar. Ou então demora pra funcionar. Então, o homem vai pra rua. A mulher cuida. A mulher tem que ter um pé um pouquinho pra trás, né? Exatamente. E exatamente isso. Então, porque, por exemplo, eu sou um cara comercial. Eu tava botando fogo no parquinho. Porque, meu, vamos, 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 vamos. Só que não tinha respaldo. Não tinha respaldo financeiro, não tinha respaldo de time também. Quando a Renata veio como a rede financeira, ela começou a arrumar a casa. Então, hoje, a Renata, como minha sócia, ela me segura. Ela vai, ó, vai mais. Não, 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 não vai tanto mais. Volta um pouquinho. Agora vai. Ela fica me balizando. Eu tô lá na frente, cara. Eu tô indo. Chega uma hora que a gente conversa. A Renata fala, não, cara, tem muito projeto aberto. A gente tá gastando muito dinheiro, mas os projetos não tão vingando ainda. Vai demorar pra vingar. Ah, pera aí, então vamos fechar esse, vamos fechar esse. Aí eu volto um pouquinho. Esse ajuste entre... Porque a Renata, ela tá olhando pro time, tá olhando pro custo, tá olhando pro quanto que o time tá conseguindo vir. E eu tô lá na frente vendo futuro. Futuro, futuro, vende, vai, abre, frente. A Renata baliza. Entendeu? Ela, ela, não, peraí, peraí, time, você tem que ir mais rápido. Conrado, peraí, peraí, volta um pouquinho. Esse balizamento é fundamental. Porque a empresa nem pode estar muito lá na frente, nem pode estar muito lá atrás. É, e uma outra coisa que eu queria falar também, é que é muito importante pontos de vista diferentes. Porque, que nem o Conrado, ele é muito criativo, ele é muito visionário. Eu tô desenvolvendo essas habilidades, eu não tenho essas habilidades natas em mim. Tô desenvolvendo até pra gente poder conversar. E, ao mesmo tempo, eu tô desenvolvendo a habilidade de ser um pouquinho mais conservador. É isso aí. Você viu que é o importante. E aí o que acontece, e aí é isso, eu sou mais conservadora, sou mais pé no chão, eu entendo qual é a capacidade produtiva do time pra gente poder atender o ponto visionário do Conrado, quais são os passos que eu preciso estruturar pra poder chegar lá. Quando a gente para pra poder conversar estrategicamente sobre qualquer coisa que a gente vai falar sobre a empresa, é muito importante os dois pontos de vista. Isso é muito importante. Porque, sem a habilidade criativa do Conrado, a gente não vai longe, vai ficar fazendo sempre a mesma coisa. E quem faz sempre a mesma coisa, morre. Então, você tem que inovar. E, por outro lado, o meu ponto de vista é importante, porque é importante você ter a ideia, mas é importante saber como construir pra poder fazer aquilo acontecer. E quanto vai custar a ideia? Quanto vai custar. Então, o debate, ele fica muito mais rico. Sim. E as tomadas de decisão passaram a ser muito mais ricas, muito mais concretas, muito mais ricas. Muito mais assertivas também. Com menor risco, talvez. Com menor risco. E quando a Renata me mostra os números, eu mesmo olho e falo, putz, isso aqui é melhor abortar. A ideia era linda, mas quanto que vai custar a ideia? Cara, a ideia, de repente, ela custa tanto que não vale a pena. E daí, eu olho e falo, não, não vale a pena essa ideia. Vamos pegar essa outra aqui que está mais na mão pra fazer. E é muito comum a gente parar pra debater estratégia, centro de imersão, de escada de produtos, que a gente tem noções diferentes sobre o caminho a seguir. A hora que joga na planilha e faz a simulação do caminho A e do caminho B, tipo assim, não tem nem debate, né, Conrado? É isso aí. A gente olha qual é o número vermelho e qual é o número azul. Simples. E decide pelo azul, né? É simples. O melhor produto, o produto que está dando mais rentabilidade. Exatamente. Mas é super comum, tá? Então, é importante você poder entender disso, porque duas mentes pensam melhor que uma. É. Às vezes, você já está dentro de você, mas pra você poder conseguir enxergar, você precisa falar, precisa conversar com alguém pra poder construir o seu próprio pensamento. E outra coisa, financeiro tem a ver com o perfil, lógico, a pessoa tem que ser mais conservadora mesmo, e desenvolver uma habilidade. A pessoa não nasce sabendo financeiro. A Renata é advogada. É advogada. Ela não formou em contabilidade. Olha. Olha que interessante, eu não sabia. É, eu sou advogada. Você vê que interessante? Porque o direito é justamente uma área que não tem nada. É uma área de humanas. É uma área que mexe com lógica e mexe com palavras. Não é mexer com números e mexer com a lógica numérica. É uma lógica diferente. Então, o ponto é, é uma habilidade. É uma habilidade de ser desenvolvida. Se a pessoa tem o perfil, dá pra treinar. Em um ano, você vai ser uma excelente financeira. Em dois anos, vai ser uma ótima financeira. Melhor ainda. É isso. Em três anos, vai ser uma espetacular financeira. Porque vai desenvolvendo habilidade, vai aprendendo a ver, vai sentir, né? Sentir o número, né? É, a sua visão de finanças é algo... É uma pena que a gente olhar pra trás e falar assim, nossa, eu deveria ter me atentado nisso antes, né? É, mas deveria não existe. Porque se você tivesse feito isso, você não teria chegado até agora. Também. É verdade. Talvez eu estará só com a mão do freio também. Tudo não era certo. Tá tudo bem. É difícil saber, né? Depois, né? Porque às vezes você... É que nem às vezes vai algum conhecido, vai na empresa e fala, ah, por que você não fez assim? Por que não sei o quê? Porque lá na empresa é assim? É fácil ser engenheiro de obra-pronta. É fácil ser engenheiro de obra-pronta. Aí é... É complicado. Aí você fala, porque eu tava arranjando dinheiro pra comer. É por isso que eu não fiz isso naquela vez. Não dava. É por isso. Por que não compra uma... É que nem você fala da cadeira presidente, né? Que você falou ontem. Por que não compra uma cadeira melhor? Não sei o quê. E às vezes... E a gente escuta aí de pessoas que é... Que a gente ama, que são amigos dentro de casa, sabe? Mas aí vai empreender pra ver. Não é simples. Não vê que o campo de batalha é diferente. É. Na hora que você vai pra... Não é... Não acontece tudo bonitinho, do jeito que a gente acha que vai ser, né? É. E a gente vai aprendendo durante a... É isso aí. Durante. Durante o trajeto. Nos aguanás que fala, empreender é você pular de um precipício e construir o avião enquanto você tá caindo. E faz rápido senão... Corre. Corre. Tem que fazer rápido senão... É. É bem isso. Tem que encontrar soluções de coisas que a gente... É isso. Então, pessoal, aqui você não fez isso. Porque eu tava procurando dinheiro pra comer. É por isso que eu não fiz isso. Se eu tivesse dinheiro pra comer, talvez eu tivesse feito isso. Não existe esse negócio de poderia ser... Se eu tivesse feito... Não existe isso. Acabou. Não dá... A gente faz da melhor forma que a gente consegue, né? O negócio de vocês é um negócio de sucesso. Foi rápido a transformação de vocês. Tá funcionando. Então, você fez tudo o que você tinha pra fazer de melhor com os recursos que você tinha. E isso te propiciou chegar até aqui. Porque se você começa a olhar pra trás, você tá perdendo o tempo de olhar pra frente. É. É. É uma coisa que não vale nem a pena perder neurônio pra isso. Exatamente. Não vale a pena. Não vai me dar nada. Organiza agora, porque é o que a gente tá fazendo agora esse ano. Organizando a casa. Tivemos que reduzir alguns custos até no começo do ano. Algumas demissões que a gente foi obrigada a fazer. Eu lembro que quando eu comecei com o Conrado, e aí eu tava organizando os números também. Tava organizando o que ia fazer, qual era a próxima etapa. Eu apresentava alguns números pra ele. E aí teve uma noite que eu resolvi olhar pra trás, Conrado. Resolvi olhar 2018, 2019, pra poder construir o histórico pra trás. Falei, gente, vou parar de olhar. Só vou passar nervoso. A gente não vai fazer nada com isso, porque o Conrado não vai querer fazer nada com isso. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Então, qual que era o objetivo naquele momento? É pôr ponto final numa história, pra você poder começar a construir outra. Porque a gente organiza... Não, Conrado, por quê? Vai fazer o quê com aquela informação? Fazer com aquilo? Ah, o cara roubou. E agora? Fazer o quê com isso? Já foi, né? Vou correr atrás dele? Mas aí a gente tá organizando o financeiro, a gente planeja 2024, a gente vai voltar a crescer de novo mais, se Deus quiser. Organizando o financeiro, você vai perceber que vai começar a crescer com menos tempo, porque o seu comércio... Vender é muito difícil. Vender exige uma habilidade que não é todo mundo que tem. Às vezes você demora mais pra poder organizar, estabelecer essa habilidade. O processo de vendas, ele é um processo mais complicado financeiro, ele é fácil. Você precisar pegar pra organizar, pegar a vez pra organizar esses números, em três meses tá organizado. Não é mais que isso. Aí você ajustou o parafuso, você vai começar a crescer. Não acha que vai demorar? Não vai. É, e tem uma outra coisa. Não vamos confundir crescer com aumentar faturamento. Crescer lucratividade. Crescer é sobrar mais dinheiro. Cada vez mais dinheiro. Isso tem a ver com aumentar faturamento também, mas não só. É. Não basta só vender, 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 e a margem de lucro lá embaixo, ou às vezes a gente está pagando pra trabalhar. Exatamente. É aquele gráfico que o Conrado explicou ontem no papo de dono lá, que as vendas têm que ser a boca de jacaré. Exatamente. Acho que é a boca de jacaré, sei lá. É, o custo e a venda não podem encostar. O custo tem que crescer proporcionalmente menos do que a receita. Sim. A receita tem que crescer proporcionalmente mais rápido e a receita cresce a 30% e o custo cresce a 12%, a 10%. Aí é saudável. Exatamente. Porque senão encosta, né? O custo e a receita vão encostando e aí nunca sobra nada. Aí chega uma hora que é melhor parar de crescer pra organizar. Exatamente. E uma outra coisa, aumentar faturamento, tudo bem, mas aumentar faturamento no quê? Porque se eu aumento o faturamento, um negócio que tem 3% de margem, não dá, não vale a pena. Agora, quando eu aumento o faturamento no negócio que tem 10% de margem, 20% de margem, é melhor. Mas a questão é, talvez eu não consiga aumentar tanto o faturamento com 10% de margem, quanto eu aumento com 3% de margem. Porque com 3% de margem, eu tô ali apertando a margem, baixando o preço. Qualquer errinho ali, você tá... É. Então, de repente, você sai disso, vamos botar lá atrás, quando você faturava 100. Você sai de 100 para 150, mais vendendo a coisa certa. Sim. Sobrando mais dinheiro. Não sobrando 15, mas sobrando 50. Sim. Ao invés de ir de 100 para 300, sobrando 30. Esse é o jogo da empresa, né? E eu não me atentava para isso, porque eu, como um cara comercial, eu tava olhando sempre para o quanto de dinheiro que entra. E o meu raciocínio era, eu vou fazer entrar... Olha que idiotice, eu vou falar isso. Eu vou falar duas coisas idiotas que eu falava. Uma até muito ligada à outra. Uma coisa que eu falava, eu sou muito ligado à alimentação, né? Só que lá atrás eu não era, obviamente, né? Eu falava o seguinte, gente, salada não é comida. Salada é a comida da minha comida. Né? Eu como o boi, o boi come a salada. É simples, né? Eu era idiota, hoje eu não falo mais isso, obviamente. Mas, uma outra coisa que eu falava é, eu não quero olhar para quanto que eu gasto. Eu quero olhar para quanto que eu ganho, porque eu tenho que manter o meu ganho acima do meu gasto. Só que o que eu não entendia é que com o ganho vem gasto. Vem junto. Então, é uma idiotice falar isso. Porque quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. E eu nunca vencia essa briga. Porque eu não entendia que quanto mais eu ganhava, maior o gasto vinha. e eu falava, eu tenho que ganhar mais do que eu gasto. Mas essa conta nunca vencia, porque quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Então, era um ciclo vicioso que eu nunca conseguia sair dele. Quando a pandemia me parou, porque assim, quando a gente é empresário, drivado, nível hard, nada te para. Tem que ser uma coisa muito grande para te parar. Tem que ser uma doença, tem que ser um evento cataclísmico. E a pandemia foi isso. Só a pandemia conseguiu me parar. Nada mais conseguiu me parar. Prejuízo na empresa, não parou. Gente roubando, não parou. Nada parou. Nada. Absolutamente nada me parou. Gente falando que eu estava errado, não me parou também. Aí veio a pandemia. A pandemia me parou. Precisou de uma pandemia para me parar. Olha isso, né? Aí quando eu parei, olhei para tudo aquilo, eu falei, ok, tem alguma coisa errada aqui. Daí é que eu trouxe a Renata. Porque senão, cara, eu estaria sabe-se lá onde, né? Fugido, né? Não tem sua cara, é isso? Não tem minha cara, eu não iria fugir, não. E seu time é maravilhoso, viu? Parece que eles falam direto para a gente, né? Eu vejo a Renata, às vezes, Renata, eu até falar uma coisa pessoal nossa aqui. Às vezes, tem, quando você relata alguma coisa na aula, que eu falo com ele assim, você viu o que a Renata falou? Coloca em prática. Olha o que a gente está fazendo em questão de vendas. Ele é de ir para cima, fazer acontecer. E às vezes, eu ficava insistindo com ele, amor, mas será que justifica essa venda? Mesmo não conhecendo a parte financeira, será que justifica pelo valor que você vendeu, esse tempo que a gente vai gastar de hora a essa e barará? E será que vai justificar essa venda? Você vai ter que ter o dinheiro que tem fornecedor que não, como é que fala? Não fatura, a gente tem que pagar a vista e a gente vai receber depois. E aí, quando você chegou, às vezes, no WhatsApp, eu mandava áudio para ele, você viu o que a Renata falou? Você tem que pôr em prática, eu já te falei. Mesmo não conhecendo muito, e aí, aquilo às vezes virava um negócio, um desconforto e tudo, aí depois ele, não, realmente, você tem razão, nossa, a aula da Renata, hoje foi maravilhoso, falou para mim. Aí, a gente já começou, o comercial 2, já começou, né, um pouco mais antes. Aí, agora já tem alguém no financeiro para cuidar do financeiro. O comercial 2, a gente começou em 2021, a gente tem em 2023 agora, né, em 2021 que a gente começou, o comercial 2, efetivamente, que a gente contratou a primeira pessoa, a primeira vendedora para o comercial 2. O comercial 2, também é uma visão bem importante, ela ajuda muito a lucratividade. Muito. Mas muito. É, ele é difícil, não é, o que que eu... É difícil porque a lógica é diferente. Ao invés de ser a lógica de receber pessoas que já estão com a mão levantada falando, eu quero comprar, é você puxar o cara que não falou nada. Oi, cliente, tudo bom? Como é que você está? A lógica é outra. É trazer a pessoa para voltar, eu brinco que é voltar à amizade, aquela amizade que está esfriando, vamos voltar a ser amigo, né? Isso aí. Mas eu vejo que, eu acho que as duas principais alavancas de lucratividade, que a gente fala de uma maneira geral é o financeiro e o comercial 2. É isso. Porque o comercial 2 vende a custo mais baixo em termos de custo de venda e o financeiro fala o que que está dando errado na empresa. Essas duas coisas são grandes alavancas de lucratividade. Tem que, é, a gente aumentou muito o ruas nosso, aumentou bastante depois que passou a ter o comercial 2. Retorno sobre investimento em anúncios. Isso. A gente passou a ter um ruas maior. A gente chegou a ter um pico de ruas agora de 15, é bastante para um faturamento que a gente... É bom, é bom, é bom. É um ruas bom. Quer dizer que a gente, do que a gente investe em marketing, a gente retorna 15, retornou 15 vezes. É muito bom. Em faturamento bruto, né? Muito bom, gente. Muito bom. Excelente. Excelente. Muito feliz. É muito feliz. E a gente também, muito honrado de estar aqui com vocês, que a gente admira tanto, que segue. e estou muito feliz. Nossa, muito realizado. Você falou da... É uma honra muito grande a gente estar aqui com vocês. Por mais que a gente conhece virtualmente, vi você algumas vezes pessoalmente. A gente não se falou muito pessoalmente. Pessoalmente poucas. Falou ali no Zoom, na telinha, na imersão ali. Eu sou o Fabiano. Falei, nossa, mas no Zoom não parece, né? Aquela telinha do Zoom na pessoa fica diferente. É, fica diferente. E é rápido, né? Aí entra outra pessoa, é difícil fixar, né? Tanta gente. É uma honra mesmo. Ainda mais que o Conrado é como se fosse um amigo de mais de 10 anos. Tipo assim, eu sigo você há mais de 10 anos. e a Renata agora também, direto. Não dá para falar das sundálias sombrindes agora se não falar do Conrado. Você entendeu? Que ele está desde o início com a gente, está ali nos ensinando e às vezes ele é um pouco, ele é bem teimosinho, sabe? O Fabiano. Ele vai para cima, mas às vezes é teimoso. E com vocês a gente aprende a valorização dos funcionários, que a empresa é formada pelo seu time. Você entendeu? E a organização financeira, que é importantíssima, que é isso que eu acho que estava faltando, né? Amor, na empresa. Você falou uma coisa importante. Você falou dos funcionários deles. Agradecer ao nosso funcionário também, que a gente tem uma equipe muito boa também. Maravilhosa, amiga. Tanto a equipe administrativa, vendas, parte de produção. São pessoas que estão agora lá, a gente está gravando aqui, eles estão lá. São pessoas que vestem a camisa. E a gente lá, eu falo que é uma família. É delicioso isso, né? É uma família. Só que vocês também ensinam a gente a ser profissionais. Porque muitas vezes a gente mistura, acaba misturando as coisas. Então, com vocês a gente aprende a valorizar o outro, o funcionário que forma o time, que a sua empresa é formada por funcionários, e não só por divulgação, né? Mas também você aprender a ser profissional. Eu mesmo estou aprendendo isso agora. Porque eu sou muito pessoal, pessoal ali. Muito manizona. É, você entendeu? Então, a gente tem que sair um pouco, algumas vezes, né? Sair um pouco disso e ser profissional. Pensar na Sambrinde, assim, não só em mina, né? Olhar de uma forma profissional e não pessoal. Porque ela é uma empresa, né? O Alex fala bastante, né? Como é que ele chamou no curso? Não é visceral? É um termo que ele usou. Eu esqueci agora. Quando é um relacionamento mais afetivo, assim, né? A empresa mais... Eu acho que visceral funciona também. Aquele relacionamento se mistura, né? A pessoa física e a pessoa jurídica se misturam. Sim. Eu acho que tem um ponto aí. Eu acho que o que faz a gente ser mais profissional na empresa é a consciência do número. Porque quando a gente olha para o número, cara, está lá. Não tem como negar aquele número. Não é uma coisa de uma opinião. É uma coisa de uma verdade. É a realidade. E aí, algumas vezes, a Renata... Agora, isso... Eu já estou olhando mais para o número, mas antes, eu olhar para algumas coisas, eu não via exatamente o que estava acontecendo ali. E aí, quando eu percebia e eu insistia, a Renata falava Você acha que é justo isso com a empresa? Eu falei, puta, não é. Isso não é justo com a empresa. A gente não pode privilegiar uma pessoa em detrimento do todo, do grupo. Não, isso não é justo com a empresa. E aí, na hora vinha... A opinião ficava em segundo plano. Por quê? Porque o número estava lá. Não tinha como negar o número. Não negava. Não dá. Você tem que olhar para o número e falar, cara, se é esse o número, a minha decisão tem que ser essa daqui. Não existe uma outra desse. Senão, você está sendo injusto com a empresa. Então, quando a gente tem a consciência do número, a gente consegue ser mais profissional porque a gente sabe por que a gente está fazendo aquilo. E não uma opinião. Pô, será que eu estou sendo duro demais? Não, cara. O número está falando que você não está sendo duro demais. O que tem que fazer é isso. Acabou. Um dos nossos valores lá também, muito forte, é a justiça. Então, agora, por que eu estou falando da justiça quando a gente está falando de colaboradores? Quando você protege um colaborador ou faz uma vista grossa com relação a um colaborador que não está engajado, ele tem problema na família dele, mas na empresa ele não está engajado, não está sendo produtivo, ele não está fazendo a parte dele. Você acha que você está sendo justa com os colegas que estão à volta? Com os outros, né? Com os outros. Que estão focados em trabalhar. Que estão fazendo a parte dele? Não. Não. Esse é o ponto. Na época da pandemia, a gente precisou, em algum momento lá, desligar alguns colaboradores. E foi um volume grande, percentualmente, da empresa. Foi praticamente 50% dos colaboradores que precisaram ser desligados quando a gente precisou se reestruturar por conta da pandemia. E eu lembro que muitas pessoas me perguntavam assim, mas, Renata, como que você se sentiu? Você dormia à noite? Como que era? É claro que um processo de reestruturação desse tão grande não é confortável. Mas eu estava tranquila. Porque, infelizmente, metade precisou ser desligado, mas eu tinha convicção de que eu estava cuidando dos outros 50%. Que estavam ali vestindo a camisa. Que estavam ali. Os que foram desligados, alguns também estavam vestindo a camisa, mas eu não conseguia cuidar de todo mundo. Não conseguíamos cuidar de todo mundo. E se aquela decisão não fosse tomada, eu iria, talvez, inviabilizar o trabalho de 100% da empresa. Então, também é uma escolha. Você vai escolher cuidar de uma parte, estar ali presente para uma parte, honrar, mas diante do que você pode fazer. E aí, a crítica sempre vai vir. A crítica sempre vem. Fazendo uma coisa ou outra. Mas você tem que estar em paz com aquela decisão que você está tomando de acordo com os seus valores. Eu tenho certeza que foram as melhores decisões. Foram duras. Não foram confortáveis. Mas foram as decisões necessárias para manter a We Believe saudável. E, como consequência de ter a We Believe saudável, manter uma equipe saudável, colaboradores saudáveis, processo de crescimento para os colaboradores. Eu consegui manter isso com 50%. E até manter agora o crescimento novamente. E agora a gente está crescendo. A gente voltou. A gente tem mais funcionário hoje do que tinha na época da pandemia. Sim. A gente já tem mais funcionário hoje. Mas é feito de decisão? Se não tivesse tomado aquelas decisões, eu não sei se a gente estaria de pé. A gente não teria, simplesmente, sumido. A gente era uma empresa de eventos presenciais numa escala grande, com pouco caixa, porque eu estava no all-in, investindo tudo para crescer e dobrar de tamanho a cada ano. E, de repente, o nosso modelo de negócio foi completamente inviabilizado. Não tinha o que fazer. Eu não podia vender máscara. Entendeu? Talvez eu até pudesse, mas ia dar um pouquinho. E a distância ia ser meio longe. É bem longe. Bem distante. Sim. Então, assim, cara, acabou. Vai fazer o quê? Ah, vamos entregar online e tudo mais para uma equipe que estava acostumada a entregar presencial e entregar online. Treinar do dia para o ano. O produto mudou. Pô, nossa, foi muito duro. Mas as decisões duras foram porque a situação era muito dura. Não tinha muito como aliviar ali. Cara, tem que mandar embora, tem que mandar embora. Não tem o que fazer. O cara sofre, caramba. O que a pessoa vai fazer e tal. E, no final, a pessoa estava muito mais tranquila do que a gente, né? A gente que sofre. É, a gente que sofre. É verdade. A pessoa foi lá, arranjou outra coisa e tal. É, porque a gente que está administrando o monstro... O monstro de... O monstro comedor de dinheiro. O monstro de dinheiro é assustador, às vezes, né? Isso. E aí você tem que tomar algumas decisões que não vai agradar todo mundo. Não vai agradar. E tem coisa que tem que ser rápido, tá, gente? Quanto mais demora, pior. No que diz respeito ao colaborador. Quando você... Sei que a gente mudou o tema, né? Mas quando você segura na tua empresa um colaborador que não está feliz ali, porque a pessoa também pode não estar feliz. Você também está tirando a oportunidade dele ser feliz em outro lugar. Em outro lugar, é. Isso aí. Fazer o que ele gosta de fazer em outro lugar. Porque faz parte. Tem um lugar que você se identifica que não. E está tudo bem. É, e está tudo bem. Ah, isso mesmo. Excelente. Muito bom. Adorei a história de vocês, viu, gente? Foi ótimo também. Uma honra receber vocês aqui. Uma honra é nossa. Muito obrigada por tudo. Conrado, eu dou graças pela sua vida. Renata, obrigada também pelas suas aulas, que eu estou aprendendo bastante. E eu só tenho que agradecer de todo o meu coração para a gente. É uma honra estar aqui, tá? E você faz parte da nossa história, a sua equipe agora. E a gente não vai desligar de vocês nunca, porque a gente tem muito o que aprender. Muito, muito. Quanto mais a gente aprende com vocês, mais a gente vê que, nossa, eu preciso de mais conhecimento e vamos. E quanto mais a gente aprende, mais a gente ensina também, porque a gente também está aprendendo um monte de coisa. É o que eu falo com o Fabiano, que você é real. Não é aquela coisa de coach que a gente vê aí, que a pessoa, você fala assim, meu Deus, ele está viajando. Não, vocês dão, você dá exemplo da sua própria história. Tem bons coachs, o problema é que muitos coachs que se formaram aí em curso de fim de semana, os caras não sabem o que eles estão falando. Esses caras viajam mesmo, né? Você dá exemplo da sua própria história que faz, olha, ele conseguiu, olha, eu vou usar os métodos. Às vezes tem fim de semana que a gente está em casa, o Fabiano fala assim, olha, eu preciso de ver aquela aula tal do Conrado. Você me acompanha? A gente vai ver. Olha, aquela aula da Renata foi muito importante. Assiste. Olha, vamos passar para a Gabriela ver também que é do nosso financeiro, que está fazendo a diferença lá também, sabe? Essa é uma vantagem grande de estar no Outlier também, porque é a gente poder treinar a equipe. Então, basicamente, quase todas as áreas da empresa a gente acaba treinando, com exceção da produção em si. Mas, mesmo assim, a supervisora de produção também participa. É, participa de aulas. Na parte de gestão, né? Na aula da gestão. Também, né? Então, você acaba meio que colocando todo mundo numa vibe parecida. É. E está sendo maravilhoso. que é agora mesmo, agora que a gente está conseguindo organizar e entender. Ele mesmo também. É super inteligente, fez acontecer, começou ali, acreditando e tudo, estudando, buscando conhecimento e se entregando mesmo, sabe? Mas, às vezes, falta aquilo lá que você falou. Ah, eu sou mais comercial de ir lá e fazer e acontecer. A Renata chegou para organizar a parte financeira. E, assim, o que a gente vê é que é empresa, mas a gente precisa de uma base. A gente precisa de alguém ali para nos mostrar onde é que a gente está errando. Porque, senão, a gente vai falir se a gente continuar na nossa rotininha, no nosso mundo ali. Porque você acredita até ali, mas aí tem alguém que faz você acreditar além. Te mostra que você pode ir além. E é o que vocês fazem com a gente. Tem vários pontos cegos, várias coisas que a gente não está enxergando. Aí você fala, você fala, peraí, o estoque, por exemplo. O estoque gigante é dinheiro parado e devendo para o banco. É, é complicado. É louco. E aí, às vezes, igual eu te falei, às vezes tem, quando você fala em aula, eu falo com eles, você viu o que a Renata falou? Olha o que o Conrado falou. E eu amo as aulas do Conrado também. Eu fico de lá. E a gente mora em chácara. E, às vezes, o sinal está ruim. Eu falo, deixa eu sair daqui logo, deixa eu levar o neném que eu precisei ouvir as aulas dele, que o sinal não está legal. Aí cai o sinal, eu entro de novo. e aí vai. E está sendo maravilhoso. Está sendo maravilhoso. Eu tenho que agradecer. Obrigado, Conrado. Gente, muito obrigada mesmo, de todo o coração. Deus abençoe você. É, sempre, sempre, todos vocês. Muito obrigada, de todo o coração. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Muito bom. Agradecer. Muito bom. É a história de todos nós. Muito bom. É isso aí. E como que nós vamos chamar esse podcast? A gente dá o título no final. Então, esse vai ser difícil de escolher o título. Esse vai. Tem muita coisa aqui. É, é mesmo. Tem muita coisa aqui. Eu, vamos pensar. Eu gostei muito da, da, da sacada dele de buscar no Google Trends para o que vender. Qual o negócio começar? com um pouco de Google. Eu estava pensando em falar dessa coisa de primeiro mês, 200 reais. Hoje, seis dígitos. Pode ser? É. Pode ser? Não é? De 200 reais a seis dígitos em dez anos. É isso. Legal. É. É mesmo. De 200 reais a seis dígitos em dez anos? Muito bom. Amei. Beleza? É isso? Sim. Está ótimo. É isso. De 200 reais a seis, porque os 200 reais, cara, para mim foi a parte mais legal da história. É. Que é o começo, né? É, porque depois que a gente está faturando, já faturamos 100 mil, faturamos 200 mil, ah, beleza, ok, né? Já tem chão lá. Já tem equipe, já tem um dinheirinho no caixa. Mas, cara, 200 reais para pagar o curso é uma história muito bonita essa, porque tem uma origem ali. É. Não é assim, eu tinha uma grana guardada e aí eu resolvi montar esse conglomerado. Não. Eu precisava de, você ganhava 900 reais quando a empresa faturou 800, né? É. Como o TSB, como o Técnico de Saúde Bucal. Não, faturava 900, ganhava 900 reais no salário e uma vez, aí, olha, a empresa, pô, a empresa faturou 800 reais. Pô, está perto, mas são números muito pequenos. É. Mas é do número pequeno que a gente consegue chegar a número grande. Ninguém salta do zero para 100 mil. A pessoa tem que passar pelo mil, pelo dois mil, pelo cinco mil, pelo quinze mil, pelo vinte e cinco, né? E as dezenas de coisas, centenas de coisas que acompanham, né? Desde funcionário e várias outras coisas. Todos os percalços, aí perde um pouco de faturamento, deu prejuízo e tal. Cara, uma baita jornada, cara. De 200 reais a seis dígitos é uma baita jornada. jornada, exatamente. Uma baita jornada em família, cara. Em família. Muito bom. De 200 reais a seis dígitos em dez anos. Vai ser isso, Tito. Excelente. Excelente. Obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast aqui da We Believe, que ajuda a sua empresa a ter mais lucro. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.